Muito bem pessoal, agora vocês estão vendo um trecho da apresentação do Ivar no Italianissimo na noite deste sábado, 4 de agosto de 2018, aqui dentro do Morro de São Bento continua o Festi-Itália me desculpe, mas lá do outro lado tem muita fila pro pessoal pegar comida, não tem como aqui o Zoom não ajuda, mas pelo menos vocês vão ter uma ideia que vocês estão perdendo hoje aqui valorizando a cultura italiana, ovo, tem bastante gente, deixa eu dar uma geralzinha aqui, mostrar pra vocês muita gente, uma geralzinha pra vocês aqui parabéns Ibirão, parabéns Dante Alighieri, a todos que estão promovendo este evento esse é o Manói, abraço pessoal, acessem as redes sociais